São mais de 200 pessoas entre atores e produção que vão realizar a apresentação no maior espetáculo teatral ao ar livre do mundo, no coração do Agreste de Alagoas, no povoado de Folha Miúda, em Craibas. Reviver as principais passagens bíblicas da história de Jesus Cristo, esse é o principal objetivo da Paixão de Cristo 2017 na cidade de Craibas. O diretor executivo Marcos Cordeiro explica detalhes do espetáculo da Paixão de Cristo. O espetáculo da Paixão de Cristo, como todos já conhecem a história, o que acontece no seu enredo todo, mas esse ano nós temos sempre algumas novidades, que são as novas marcações de cena, a forma que os atores vão estar entrando, alguns efeitos que vamos estar produzindo dentro do espetáculo, então isso faz com que o espetáculo tenha uma inovação e ganhe mais com isso aí. O telespectador que for assistir à plateia vai gostar muito desses novos efeitos que vamos estar criando dentro do espetáculo. O espetáculo em si tem uma duração de duas horas, apesar de ter as transições de cena, sempre acontece uma cena em determinado local e depois termina aquela cena, apaga-se a luz e tem uns guias que vão estar colocando as pessoas para o próximo cenário. Então por isso vai dar uma volta de duas horas, duas horas e meia em torno do espetáculo. Por ser um único dia, a Sexta-feira Santa, estamos confiando que a plateia será grande, nós estamos esperando cerca de mais ou menos de 20 mil a 30 mil pessoas. É uma área que cabe bastante pessoas, é total segurança, quem for para lá não vai se preocupar com nada. Temos seguranças, área de estacionamento, pessoas de apoio, a parte de enfermagem, de saúde. Então toda a infraestrutura está pronta para receber quem estiver lá assistindo o espetáculo. Os ensaios acontecem três vezes na semana. A expectativa é grande, como fala o ator Jadson Ferreira, que faz o papel de Jesus. O meu sexto ano, ano passado, o sétimo, mais uma coisa que eu não disse, que eu já venho fazendo em 2012. Em 2012 eu venho fazendo e a expectativa é dobrada, porque é só um dia de espetáculos, então não pode ter erro, não pode ter erro, então a expectativa que você tem é de não errar. Porque errou, foi embora um trabalho de três meses, aí tem que ter a atenção dobrada. O meu sexto ano não está sendo fácil, como não vai ser, jamais, mas é uma experiência muito boa, porque a gente vê a emoção nas pessoas e isso para a gente é muito gratificante. A atriz Josia Amorim diz da emoção de viver o papel de Maria, mãe de Jesus Cristo. É uma emoção inexplicável, né, representar a Maria que é o símbolo de amor, né, a dádiva. Para mim é uma honra, né, segundo ano consecutivo que eu estou fazendo o papel de Maria de Nazaré. E sempre é algo novo, sempre é uma experiência nova. E ao mesmo tempo também é uma responsabilidade muito grande, porque se fazer o papel de Maria, mãe de Jesus, requer uma emoção, né, uma responsabilidade muito grande para você tentar passar aquilo tudo que está acontecendo para as pessoas que estão assistindo, né. Aquela emoção é inexplicável, é inexplicável. A emoção do público passa para a gente isso também, quando a gente está em cena ali, sentindo aquela emoção, sentindo aquela força que Maria passou naquele momento de dor, né, com o seu filho. Foi o momento que ela entregou, né, Jesus. Então a gente começa a sentir também da plateia aquela emoção. E vem fluindo, e você começa a imaginar e a pensar, meu Deus, o que Maria viveu, o que Maria passou, o que Maria sofreu também naquele momento. Então, é só um papel de mãe mesmo, de mãe de acolher. E a gente sente isso da plateia. E é muito emocionante, muito mesmo. O espetáculo da Paixão de Cristo será encenado em apenas um dia, na sexta-feira da Paixão, às 18 horas, com entrada gratuita. é um dia, é muito mais importante para a gente trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí